Olá pra você assinante do canal NET Cidade, estamos novamente aqui em Assunção no Paraguai, desafio internacional entre o Paraguai e a equipe do Brasil. O Brasil, claro, com esse uniforme bonito, bonito uniforme todo de branco Brasil e a equipe do Paraguai com o seu uniforme preto. Mais uma vez, Reinaldo Leiva, você novamente aqui em Assunção, nesse belo país, claro, muitas melancias, muitas frutas e você aqui presente nesta partida, Reinaldo. É sempre uma alegria estar aqui no Paraguai para esse desafio internacional. Dessa vez, infelizmente, os argentinos não puderam vir, mas brasileiros e paraguaios tentam aí um resultado interessante. O Brasil, que aqui, costuma ganhar dos paraguaios, né? É sempre um jogo difícil, mas é possível ganhar. O detalhe, Zé, é que essa equipe do Brasil é uma equipe que tem uma média de idade jovem, então dá para aguentar um pouquinho mais essa alta temperatura que faz aqui em Assunção. Sempre uma maravilha estar no Yacht Golf Club, participar das compras e do evento organizado com maestria, e a quem eu agradeço, Edson Costa, Edson Costa Jr. e Beto Kerb, do canal NET Cidade, que nos permite estar aqui nessa cobertura. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, você, assinante do canal NET Cidade, tem o prazer de assistir essa grande partida, esse desafio que acontece em Tenautos quando chega o Brasil. Quem sabe agora a chance na batida, na troço! Grande lance, é, grande lance da equipe brasileira pelo Caíto, e quase, quase que o Brasil sai na frente, hein, Naldo Leiva? Logo de cara, foi com tudo para cima, a equipe brasileira, o Caíto conseguiu se livrar da marcação, tocou, mas a bola, infelizmente, desviou um pouquinho na hora que ele bateu e foi para fora. Mas já mostra que o Brasil vai para cima dos paraguaios, aproveitando para marcar um gol logo no começo, que o sol ainda dá para aguentar um pouquinho, né? E essa equipe brasileira, Zé, tem o Ezequiel, tem o Mike, são jogadores que correm bastante. É, uma equipe forte, a equipe do Brasil, vamos ver, nos outros dois jogos que o nosso assinante teve a oportunidade de assistir aqui pelo canal NET Cidade, o Brasil acabou perdendo, tudo válido pelo desafio internacional, o Brasil acabou perdendo um jogo e empatou o outro. O Churupita também está por perto aqui, né? Churupita que faz parte também dessa grande festa, está por perto, até vai dar um alô aqui um minutinho. Churupita, fala um pouquinho para nós dessa partida que você também, mais uma vez, está aqui em Assunção, Churupita. O nosso time está bem posicionado, Zé, está jogando sobre o esquema da diretoria e sabe que nós perdemos o nosso técnico. Então estamos com o auxiliar, mas o time está bem posicionado e vamos para o jogo para vencer. Continua, Zé Carlos, obrigado. Está aí, o Churupita já disse uma, que o técnico já perderam o técnico, ou seja, o técnico, antes de começar o jogo, já foi demitido, Reinaldo. Como é que pode isso, né? Derrubar o professor. Agora tem que mostrar em campo, porque quando a boleiragem derruba o professor, agora é com eles, né, Zé Carlos? Sem dúvida nenhuma. Vamos passar nas equipes, hein, Reinaldo Leiva? A equipe do Paraguai, goleiro, Ariel Fleitas. O lateral direito, dois, é Gustavo Messa. O zagueiro central, três, é Juan Deniz. Dezenove, canteiro. Meia dúzia, Adriano Ovelar. No meio campo, dez, é Matias Deniz. Cinco, Cristian Mênega. E vinte, Monet. Dezessete, Joveno Ovelar. Joveno Ovelar. Nove, Vicente Deniz. Quinze, Sotomaior. A equipe do Brasil, daqui a pouco a gente passa pra você, os jogadores da equipe brasileira. Tá aí a equipe do Paraguai, que tem até um ali de bonezinho. Bonezinho, esse bonezinho é o Monet. Monet, com esse nome tem que ser, né, de bonezinho e tal, de boas. Aí o Sotomaior. Cristian Mênega. A falta marcada no campo defensivo da equipe paraguaia. Tá aí, ó. A enfiada de bola. Chegou o Mauro. No bate e rebate, a bola sobrou nas mãos do goleiro Rafael. Tá aí o Rafael, número 21. Ezequiel é o 12, Mauro Justo é o 19, Mike 13, Mauro 17. Gleidson é o 10, habilidoso o garotinho, hein. Oscar Lopes é o 5, Marquinhos é o 14. Caíto, 7. Dani é o 11 e Murilo é o 8. Forte a equipe do Brasil, Renato. Ô, Reinaldo. Fortíssimo. Você tem o Mauro na zaga, Ezequiel na ala. E você tem no meio de campo jogadores habilidosos como o Gleison, o Oscar Lopes, ex-profissional de Boca Juniors, de seleção juvenil do Paraguai. Você sabe que o Oscar Lopes, em 79, no Mundial Júnior, aquele que o Maradona arrebentou, foi campeão do mundo e se destacou, ele participou, Oscar Lopes, pela seleção paraguaia daquele torneio. Então é um jogador com muita experiência internacional e o Brasil está muito bem representado por essa equipe. Agora, os paraguaios são perigosos, sabem tocar a bola. O Denis é um artilheiro e olha aí chegando. Olha o toque aí, o Rafael acompanhou. Grande lance da equipe do Paraguai. Juveno Ovelar teve a chance, o Rafael apenas observou a saída da bola. Primeiro grande lance também da equipe paraguaia. A equipe paraguaia que vem forte também. Um grande jogo, com certeza você, assinante do canal NET Cidade, vai ter essa oportunidade de assistir aqui com imagens todas aqui de Edson Costa Júnior. Mais uma vez está junto aqui, ele e o seu celular, não é? Olha, não abandona o celular de jeito nenhum. Ele troca a mulher dele pelo celular. São duas coisas que ele não abandona, celular e Beto Quer. Ah, é verdade. Beto Quer, onde estará Beto Quer, meu caro Reinaldo Levo? Está aqui em Assunção também, Beto Quer. Olha, está esquentando um banco, hein? E vou dizer mais, o assinante, depois que Beto Quer entrar, o assinante vai pensar que isso aqui é os trapalhões, que Beto Quer vai entrar e vai dar muita risada o assinante. Então, depois que Beto Quer entrar, vamos dar muitas gargalhadas. Mas tudo bem, vamos deixar para a hora que ele entrar. Está ali o Marquinhos. Oscar Lopes. Do lado tem o Mauro. O toque feito, chegou ali o Caíto. A virada de jogo achou o Ezequiel pelo lado direito. Está aí o lateral da equipe brasileira. Do seu lado ele tem o Mike. Já perdeu. Canteiro. Está aí o Mike. A saída com o Oscar Lopes. Aê, vai tocando o Brasil. Caíto. Já recuperou a equipe do Paraguai com o Monet. Ariel Fleitas. Vai tocando a equipe do Paraguai. Christian. Já perdeu o Gleidson. O número 10. Está ali a equipe do Paraguai. O Matias. Denis. Denis. Agora o toque. Marquinhos antecipado aí. Antecipou tudo ali. O zagueirão da equipe do Brasil. Está aí o Mike. Oscar Lopes. O Brasil vai tocando no seu meio campo. Jogo difícil para as duas equipes aí, hein, Naldo. Tanto o Brasil como o Paraguai se prepararam muito para essa partida. Os menininhos aí do Brasil nem saíram do hotel. Todos concentrados para esse jogo. Está aí o Christian. Agora. Pode ter a chance. Todo mundo reclamando com a arbitra. Pode bater daí. Tentou o chute. Saiu linha de fundo. Todos muito concentrados, hein, Zé. À noite, quando a gente desce lá para tomar um café, para fazer uma pesquisa, você não vê ninguém no hotel, lá pelas 11 horas. Ninguém, ninguém. Todo mundo direitinho, só esperando chegar o jogo. E vale lembrar que o Rafael, goleiro, ele é filho do João Grandão. Outro destacado componente do Jacaré, que também cata no gol de vez em quando. Verdade. Bem lembrado aí o Rafael, participando dessa vez aqui. Chegou o Denis. Pode bater. Tentou o chute ali. Parou no Marquinhos. Já recuperou ali o Caíto. Mais atrás tem o Mike. A enfiada de bola. Procurando ali o Murilo. Saiu o Ariel. Ficou com ela o goleirão da equipe do Paraguai. Muita gente falando com a arbitragem. Quem são... Quem é o trio de arbitragem, meu caro Reinaldo Leiva? É, vamos passar agora. Agora o árbitro é o Fernando Costa. Ele que é muito conhecido lá do futebol amador também, lá do grande ABC. Filho do senhor Edson Costa, da pinta nessa partida. Tendo como seus assistentes o número um, Luiz Presentaro. E o número dois, José Cuenca. Está aí, grande. Fernando Costa, hábito internacional. Vem a equipe do Paraguai. Está aí o Gustavo Messa. Juveno. Balançou para lá, para cá. Chegou ali na marcação o Oscar Lopes. Juan Denis. Dominou. Na marcação está aí o Marques. Já recuperou ali o Mauro. Está jogando com o Oscar. Recuperou a equipe da Argentina. Opa! Chegou por trás ali. E o Fernando Costa pediu para seguir o jogo. Está aí o Murilo. Sozinho na marcação ali. Três homens da equipe do Paraguai contra três homens da equipe do Brasil. A verdade jogou com o Gleidson. Gleidson. Isso, vamos corrigir. Gleidson, Gleidson. Tem vários nomes, não é, Renato? É Gleidson, é Gleidson. Todo mundo fala, né? É, mas fica com o Gleidson, que eu acho que é o mais perto da verdade. E, aliás, ele é um jogador, para mim, o mais técnico ao lado do Oscar Lopes, evidente, né? Mas, dentre os jogadores brasileiros, ele é o mais técnico dessa equipe. Bate faltas muito bem. Sabe lançar. Chuta bem de fora da área. Pode ser, pelos pés dele, a vitória da equipe brasileira. Está aí o Denis. Pode até bater daí. Já perdeu, parou no mic. Tem o Ezequiel para sair jogando. Esperou a chegada de alguém ali. Ninguém encostou. Ele fez o toque até o Mauro. Justo. Está aí o Ezequiel. Gleidson. A enfiada de bola. Para quem? Para o Murilo. O jogo está seguindo. É a chance. O toque. Deu rede. Gol. Do Brasil. A enfiada de bola do Gleidson. Gleidson. Agora sai à frente. É uma equipe que tem, na velocidade de seus jogadores, um forte e habilidade. O passe preciso do Gleidson, que teve pelo menos 50% desse gol. Sem dúvida. Um grande lançamento ali do habilidoso Gleidson e o Murilo saiu na cara do gol. 1x0 o Brasil sai na frente aqui em Assunção. E você confere tudo isso aqui do desafio internacional do Yacht Golf Club Brasil e Paraguai. Mais uma vez, o NET Cidade está junto com todos aqui em Assunção. Vem a equipe do Paraguai. Está aí o Monê. Ele e seu chapeuzinho bonito. O toque feito até o Tio Veno. É a chance da equipe paraguaia. O levantamento. Chegou no meio do caminho. O Marquinhos fez o corte. É o tiro de canto para a equipe paraguaia. Que vai perdendo. 1x0. São 12 minutos nesse primeiro tempo de jogo que você acompanha com exclusividade aqui pelo NET Cidade. O canal da gente. Está aí o Juan Denis. Levantamento feito ao Denis. Quando está marcada ali a falta do time da equipe, do ataque da equipe paraguaia. Começa bem o Brasil. 1x0. Uma equipe bem armada ali pelo seu treinador. Que agora parece que é só o auxiliar, que é o Churupita. Porque o treinador parece que caiu, né, Reinaldo? Parece que o Churupita derrubou o treinador, né? Tudo indica isso. E agora ele fica aí na beira tomando uma água. Estou vendo aqui, ó. O treinador tomando uma água. Inclusive o nosso narrador também vai tomar da mesma água no momento. E tentando arrumar o seu time. Que realmente está muito bem. Todas as linhas muito bem armadas. E é favorito, na minha opinião, para esse jogo. Em que pese os paraguaios terem uma equipe perigosa. Não se pode bobear com os nossos amigos guaranis, não, né, Zé Carlos? Sem dúvida nenhuma. Até porque o Ariel Freitas, bem conhecido por nós, já participou de uma outra partida. Que o assinante também assistiu aqui no canal NET Cidade. E essa equipe brasileira que tentou fazer o máximo para se preservar aí nas noites do Paraguai. Procurando não sair as noites. Concentraram. Viram também a outra equipe do Paraguai jogar. Um filme, né, um filme aí do jogo do Paraguai. Está aí o Mike. Sozinho na frente, na marcação, está o Monet. Deu o breque, o Mike. O toque lá no meio, achou o Gleisson. Tem o Murilo. Pode bater de longe. Preferiu a jogada individual. Perdeu. É o contra-ataque da equipe paraguaia com o Christian Mênega. Está ele sozinho no meio. Do lado esquerdo tem o Denis. Pode bater de longe. Bateu longe. Tiro de meta para o goleiro Rafael da equipe do Brasil, Reinaldo. Pois é, vem chegando aí o Paraguai, mas está bem postado a equipe brasileira, né? E falando em Paraguai, é um país muito agradável para mim. Às vezes no Brasil se fala do Paraguai com uma certa ironia, mas realmente é um país de contrastes como nós também, na América do Sul. Mas é impressionante, Zé. Eu fui tentar tirar uma foto com um índio paraguaio e ele queria me cobrar 5 mil guaranis. Aí eu tive que recusar de tirar foto com índio, Zé. Você conseguiu tirar foto com índio? Aí eu pergunto para você e quero que você fale para o assinante. O índio pediu 5 mil guaranis para tirar uma foto com você, Reinaldo. Quanto vale 5 mil guaranis? Espera um pouquinho, estou assinando minha calculadora aqui. É muito, é muito difícil 5 mil guaranis. São muitos zeros. São muitos. Na falta está o Gleison. Também está o Marquinhos. O Mike mais atrás. O Ariel prepara sua barreira ali com 4 homens. Autorizado foi. Partiu o Gleison na batida. A bola subiu demais. Acompanhou a saída de bola. 15 minutos do primeiro tempo. Por enquanto o Brasil vai vencendo o Reinaldo Levi. E agora? E agora primeiro para dar a resposta para o assinante. 5 mil guaranis é a fortuna de R$ 2,94. Para você ter uma ideia, o salário mínimo aqui é R$ 1,6 milhão e poucos mil guaranis. O Zé Carlos está levando um monte de guaranis para trocar lá em São Caetano, né Zé? E agora o jogo está legal, está bem. A equipe brasileira está bem, está tocando bem a bola. O Gleison movimenta toda essa equipe. Falta um pouquinho mais de participação dos laterais nesse momento que não apoiaram muito ainda. Eu vou dizer para você que entre Guarani e Ponte Preta eu sou mais a Ponte Preta, viu? Pelo amor de Deus. Vai ter Guarani assim em outro lugar. Está aí a equipe do Paraguai com o Matias. Tudo pelo lado direito do ataque da equipe paraguaia. Mais atrás ele tem o Juveno. Tentou o cruzamento. Marcando ali o tiro de meta para a equipe do Brasil. São 15 minutos nesse primeiro tempo. O Brasil vai vencendo e você vai vendo com exclusividade aqui. Pelo canal NET Cidade. O canal da gente e o canal que fala do futebol amador como ele deve ser mostrado. Mostra o futebol amador como deve ser mostrado. Com tudo. E hoje, olha, para você com exclusividade, estamos mostrando o futebol amador internacional. Pois é, é um grande desafio internacional. Que normalmente é Brasil, Argentina e Paraguai. Esse ano, devido às questões econômicas, né? E a crise que passa a Argentina, eles não puderam vir. Mas em breve estarão aqui quando o Brasil vai fazer mais um gol. Olha isso. É pênalti, hein? O pênalti marcado. Está ali o Ariel Fleitas, não está concordando com o árbitro Fernando Costa. Mas o árbitro marcou o pênalti, Reinaldo. Quero saber a sua opinião. Eu acho que foi pênalti, sim. Quando o jogador brasileiro deu o toque, o goleiro acerta a perna nele. Acho que foi bem marcado pelo Fernando Costa. E daí, acho que o Clayson guarda, hein? O Clayson vai guardar porque ele bate muito bem na bola. Se é aquele que vai cobrar, né? É, mas quem atrapalhou mesmo foi ali. Quem se atrapalhou foi o Monê. Foi o chapeuzinho do Monê. Partiu o Caíto na batida. Deu rede. Gol! Caíto do Brasil! De pênalti, o Brasil amplia aqui em Assunção. Brasil 2, Paraguai 0, meu caro Reinaldo Leiva. É, coroando a boa atuação do Brasil até aqui. Uma equipe compacta. Uma equipe que sabe se fechar e sair com velocidade. Não dá espaço ao Paraguai. Tecnicamente, essa das três equipes paraguais que pudemos ver aqui no torneio é a mais fraca delas. E alguns jogadores que atuaram nas outras também estão um pouco desgastados. O Brasil tem tudo até para ampliar essa vantagem que fez até aqui, Zé. E olha, e o técnico Churupita, se a nossa câmera puder pegar, ela está até acompanhando bem lá o técnico Churupita. Ele que provavelmente deve ter derrubado o técnico mesmo, que era Edson Costa, acabou assumindo estar interino o Churupita. Mas o time vai vencendo, 2 a 0. Está aí a equipe do Paraguai. Na batida parou ali no Marquinhos. Na briga com o Oscar Lopes. A falta do jogador brasileiro no Paraguai. Está ali marcado, estava em cima do lance o Fernando Costa. O árbitro da partida. E sabe como é, né, Zé? Técnico interino quando ganha vai ficando, vai ficando. É verdade, Reinaldo Leiva. Churupita está lá se mexendo, tirou, sacou Edson Costa do comando técnico e está lá. Fazendo a sua parte. E o time vai vencendo. Falta contra a equipe brasileira. Cinco homens, seis homens na barreira do goleiro Rafael. Está na bola o Christian. Partiu ele mesmo. O Christian na batida. A bola desviou ali no Mauro justo. E justamente no Mauro a bola bateu. E justamente foi escanteio, Reinaldo Leiva. Gostei do seu trocadilho. Belo, belo, belo. Não tinha o que falar, falei isso aí. Agora, Zé, vamos falar um pouquinho do Paraguai, então. O que você vai levar de mais interessante daqui do Paraguai, além de Bavieira? As amizades que a gente consegue, né? Tem muitas amizades aqui, Reinaldo Leiva. E é o que eu mais vou levar aqui. Não estou nem preocupado com presentes e tudo. Mas está lá parando o jogo. Mas a verdade é que as amizades aqui são intensas, né, Reinaldo Leiva? Vão até altas horas conversando, dialogando. Os paraguaios são muito receptivos. Ah, com certeza, com certeza. São povos irmãos e povos que têm colonizações diferentes. Brasil por português, paraguaios por espanhóis. E se dão muito bem. E é por isso que aqui há muita conversa. As pessoas conversam, como você disse, até a hora nem se vê passar. O nosso quarto, nossa habitação 1208, está sempre cheio de gente conversando lá a noite inteira, tomando uma água, um suco, um refrigerante. É assim que passamos todos esses dias, muito agradáveis aqui em Assunção. Sem dúvida nenhuma, meu caro Reinaldo Leiva. Abafo o caso e vamos para a festa. A festa é aqui no campo e quem faz a festa são os jogadores. Está lá o Fernando Costa, também ligado ali no jogo. O Edson Costa também, júnior, mas ele também gosta muito da amizade. Mas a amizade do celular dele. Ah, é verdade. Ali não sai nada. Ele fica naquele... Como é que chama lá? O WhatsApp, né? Que faz aquele barulhinho. WhatsApp. Esse mesmo. Ele adora um WhatsApp. Manda uma mensagem para ele aí no WhatsApp. Ele gosta mais do WhatsApp da senhora, sua esposa, viu Reinaldo? Eu estou desconfiado, viu? Beleza. E do Beto Kerr também. E do Beto Kerr também. Mais uma falta a favor da equipe paraguaia. Três homens ali na barreira do goleiro Rafael. Quem parte na bola ali é o Sotomayor. Partiu na batida. Bateu, bateu, deu um tapa nela ali, um soco nela. O goleiro Rafael sai jogando com o Ezequiel. Já entregou errado e recuperou o Paraguai. Está aí o Christian. Meio fortinho o Christian também, né? Um pouquinho fortinho. Está aí o Sotomayor. Juan Dennis. Novamente com o número 15, Sotomayor. Mais atrás tem ele. Ele e o seu boné, Monê. Cruzamento na área. Fez o corte ali. O jogador número 11, o Dani. Já recuperou o Ezequiel. Na frente tem o Murilo. Está aí o Mike. Já tem substituição na equipe do Brasil. Viu, Reinaldo? Opa! Está o Malmoíro. Está um pouquinho à frente. Bem marcado ali pelo assistente da partida. Entrou quem? Saiu quem, meu caro Reinaldo? Olha, estou vendo já em campo um rapaz que chuta forte barbaridades. Que é o número 21, Brito. Brito, que é um rapaz também que sempre se concentra aqui no Paraguai. Se tiver uma falta ali próximo da área, ele chuta muito forte, viu? É difícil segurar para o lado do Brito. Já vamos ver no lugar de quem o Brito entrou, né, Reinaldo? Se eu não me engano, saiu o Dani, número 11. Entraram dois jogadores agora na equipe brasileira, Reinaldo. O Brito entrou e entrou também o Picard. Picard também voltou. Está aí o Picard participando dessa partida. O Picard que participou em outras partidas, em outra partida também com assinante, já assistiu. E agora está aí participando desse jogo também o Picard. Brito e Picard, dupla da... Principalmente pelo Picard e força com o Brito, que além de bom marcador, chuta muito bem a lá Roberto Carlos. Sem dúvida nenhuma. Vai choverar na área brasileira. Muita gente na área. Christian, levantamento feito. Chegou ali. O Oscar Lopes tirou lá de trás. Está chegando o Picard. Na frente tem o Murilo. Está aí sozinho o garotinho autor de um dos gols do Brasil. Está aí o Murilo. Na marcação ali está o Sotomayor. Quem se mexeu foi o Mike. Pediu, o Monet ficou para trás. Chegou o Mike no cruzamento desvio. Tiro de canto a favor do Brasil pelo lado direito do ataque brasileiro. 2 a 0. O Brasil vai vencendo. Temos 23 minutos nesse primeiro tempo. E claro, Reinaldo Leiva, temos muita festa também. Que você, claro, vai estar à frente dessa festa junto com o Edson Costa Jr. E o nosso assinante também vai poder ver muita gente aqui. Muitos comes e bebes. Mais comes do que bebes. Com certeza. O Batista e toda a sua equipe já estão preparando um grande churrasco para celebrar realmente esta visita do grupo do Grande ABC novamente aqui à Assunção. E nesse dia as pessoas não param de lembrar do maior ídolo aqui do Paraguai. Quem é mesmo, Zé? O senhor Baviera. Que o Zé Carlos tem um pôster do Baviera no seu quarto. Com certeza, o senhor Baviera. Grande persona aqui do Paraguai. Todos aqui do Brasil gostam muito dele. E olha, é difícil não falar com o senhor Baviera, viu? Passam-se noites e noites e o senhor Baviera está na parada de sucesso. Vem a equipe do Paraguai. Está aí, ó. Perdendo por 2 a 0. Acho que, não sei na sua opinião, Reinaldo, não sei qual. Mas na minha opinião, a melhor equipe do Brasil que jogou nesse torneio, nesse desafio internacional. Opa, bela matada do Ezequiel aí, que agora doeu, hein, Reinaldo? A matada do Ezequiel agora deu uma dorzinha, né, na bola. Coitada dela, hein, Ezequiel? Será que ele quis fazer isso, Zé? É, não sei, mas doeu, viu? Foi de canela, irmão. Foi de canela. Mas como você dizia, para mim a equipe mais organizada, taticamente, pelo menos, é essa equipe do Brasil. Até as outras equipes tinham valores individuais melhores, mas a condição física também não era boa. Essa equipe mostra muita segurança, muita força. E tem habilidade no meio, tem jogadores velozes, marcação certinha. É a equipe que não corre à toa, né, Zé? É uma equipe que não corre a mais do que tem que correr. Toca a bola com técnica. Tá aí a equipe, vem descer a equipe do Paraguai. Tá aí o Juveno Ovelar. Vai com tudo para cima. Na marcação tem o Brito. Vamos ver quem chega nessa bola. Parou. Esperou a chegada de alguém. Quem encostou ali foi o Denis. Novamente com ele. É artilheiro. Na batida. Subiu demais. 24 minutos. Reinaldo, temos que falar também dos parceiros que estão conosco aqui em Assunção, sem esquecer ninguém, Reinaldo. É com você. Com certeza. Um dos parceiros é o Conchope, do João Luiz Moura. É um consórcio que tem mais de 40 anos no mercado e mais de 50 mil bens entregues. Sabe o que são 50 mil bens entregues? É muita coisa. Uma empresa do Grupo Sorria trabalha com consórcio de carros, motos, caminhões e imóveis. E tem parcelas para veículos a partir de R$ 9,00 por dia. Menos do que uma latinha de bavieira. E também nós estamos com o apoio do AWS, que é especializado em imóveis sob medida. Você quer fazer uma cozinha, banheiro, tudo bonitinho. Da maneira que você quer, é só chamar AWS do nosso grande Mauro, que você vai ter um serviço muito bem feito, né, Zé? Vai no lado. Daí o Juveno. Lançamento Sotomaior. Passou por todo mundo. Desviou no Marquinhos. O Rafael ficou olhando. O Rafael Grandão ficou olhando. Passou por todo mundo. Olha só o perigo contra a equipe brasileira. E agora o Edson Costa também, que já foi, né? O Churupita acabou escrapeando lá o Edson Costa. Agora está se mexendo lá o técnico, o ex-técnico da equipe. Será que volta uma parceria ali? Quem sabe, né? Mas parceria mesmo é também do Aços Granjos, que tem solução em ferro, aço, tubo, chapas e vigas para você. Aços Granjos, do nosso querido Granjo, o grande jogador também, que a gente chama de Paulo Henrique Granjo, pela sua habilidade. E também para você ficar legal aí em verão chegando, uma roupinha legal. Tent Beach, moda jovem, roupas e surf também, surfista José Carlos. Está aí o Marquinho, o Mike, o grande chute do Mike. Olha, a bola passou perto, tremeu agora na base ali. O Ariel Fleitas olhou, mas ficou preocupado. O Mike que bate muito bem na bola. Está aí, gente. Você, assinante, que está assistindo, que está assistindo essa grande partida. 26 minutos nesse primeiro tempo, o sol forte aqui. Daqui a pouco todos vão para a grande festa e você vai poder assistir alguns dos melhores momentos dessa grande festa, essa confraternização aqui em Assunção, entre os paraguaios e os brasileiros. Por enquanto segue 2x0 o Brasil. Está aí. É o lance da equipe do Paraguai. O toque feito até o Antônio Fleitas na batida, na trave. Tirou lá de trás o Oscar Lopes. Juveno. Agora é a chance. Balançou para cá, para lá. Está caído ali o Ezequiel. Juveno. Grande chance de ataque da equipe do Paraguai. A bola chegou na trave. Está aí o Sotomaior. Vai chuveirar na área brasileira. Sotomaior. No segundo pau. Chegou ali no Mauro. Parou ali no Mauro. Os jogadores ali estão pedindo um toque do lateral esquerdo do Mauro. O árbitro Luiz Fernando. O árbitro Fernando Costa. Pediu. Segue. Segue o jogo, meu velho. Segue o jogo. Segue o jogo. Que está bom. Um jogo gostoso de se assistir. O Paraguai vem tentando chegar um pouquinho mais agora. Nessa altura. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Cadê Beto Quer? Depois desse lance vamos explicar cadê Beto Quer. Beto Quer ainda não apareceu. Mas com certeza no segundo tempo Beto Quer falar. Olha só. Olha só. Vai começar. Como é aquela música dos Trapalhões? Não sei. Não lembra da música dos Trapalhões? Daqui a pouco você vai ver Beto Quer e nós vamos sorrir muito. Beto Quer vai participar do jogo. E você, assinante do canal NET Cidade, vai poder desfrutar. Vai sorrir. Vai gostar. Vai sorrir. Porque Beto Quer também está participando do jogo. Está ali o Gleisson. Quem encosta ali é o Brito. Pode sair uma jogadinha ali. Gleisson. Levantamento feito. Chegou a zaga. Fez o corte. Sai jogando a equipe do Paraguai. Está aí o canteiro. Sozinho vai chegando ali o jogador da equipe do Paraguai. Denis. Vicente Denis. Já parou ali no Marquinhos. Ficou ali com o número 14 da equipe brasileira. Achou o Picard. Sozinho do outro lado tem o Brito. Preferiu o toque até o Oscar Lopes. Agora sim a bola chegou até o Brito. Já levou para o meio novamente. Oscar Lopes. Brito. O Brito agora parece que está meio penso, Reinaldo. Aê. A bola chegou até o Gleisson. Sozinho. O Picard está do seu lado. Os dois carequinhas do jogo. Murilo recebeu. Tentou ali um calcanhar. Parou na zaga. É a chance da equipe. Brito. A chance de marcar. Tirou o zagueiro. Tirou mais um. Ajeitou. Murilo. Subiu demais. Brincou demais a equipe brasileira. Perdeu a chance de ampliar o marcador aqui em Assunção, Reinaldo. É. Enfeitou demais o lance agora. O Brito podia chegar batendo. Ele que tem como sua principal qualidade o chute forte. Ele quis cortar e aí perdeu tempo. A jogada não deu certo. Mas vem bem a equipe brasileira. Chega com facilidade. O Paraguai não consegue marcar o Brasil. Principalmente aqui quando o Gleisson pega. O Brito sobe. Está muito bem o time brasileiro. Vem Oscar Lopes. Está aí o Gleisson. Você ainda não viu o Beto Kerr no jogo? Daqui a pouco você vai ver Beto Kerr no jogo. Murilo. Gleisson. O Brito está do outro lado. E é nele que a Redonda chegou. Pode até bater daí. Bateu de longe. Acompanhou quando termina o primeiro tempo aqui em Assunção. Reinaldo Leiva lá no gramado. É com você, meu garoto. Olha o lado do Caíto que fez um dos gols da partida. Caíto, muito sol, temperatura alta. Como é que você está vendo o jogo? E fala um pouquinho do seu gol também. A temperatura aqui é alta demais. Nunca tinha jogado nesse sol aqui. Primeira vez. Mas está aí. Deu para dar uma brincada. O gol ali, pênalti ali, mas ainda bem que deu tudo certo. Foi um gol bom. E agora no segundo tempo, o que você acha que a equipe tem que fazer para manter esse resultado e não deixar os paraguaios encostarem? É só segurar um pouco ali mais a zaga, manter ali na zaga e acertar ali que já começa a melhorar já. E depois a festa, né? Uma confraternização bem legal com todo mundo. O que você acha disso? Ah, legal. O pessoal aqui já faz um tempinho já que cinco anos que eu venho já é legal. Já churrasquinho depois aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo.